Análise do Yekindar, velho, na mente do Pro, vindo com ele, mano, que tá sendo, né, um dos alvos de crítica do Liquid Por oscilar muito suas performances, mas mandou bem contra a Fúria Então vamos que vamos, a primeira coisa pra variar, que a gente já vai anotar, é o kit BLADESTORE.COM pra compra, venda, privilégio de skins Ó, cupom GIL aqui em cima pra você, ó, que quer saber aí como comprar skins BLADESTORE.COM, utiliza o cupom GIL no seu depósito lá, que você vai ganhar um bônus exclusivo no seu saldo E análise na escala BLADESTORE, onde 1 é não comprou skins do BLADESTORE.COM Utilizando o cupom GIL, e 10, é comprou um kitão maravilhoso no BLEICÃO Aqui o Yekindar está com um kit absurdamente gostoso, velho É um kit 11 barra 10, é mil grau demais Então parabéns ao Yekindar pelo bom gosto, né, na escala BLADESTORE Ele está no topo e um pouco mais, incrível, né Gil, 22 anos é velho demais pra sua ICPRO? Não, mas já começa a entrar o alerta É o que tola que se chegar eu paro, tá aí, ó O Yekindar, ele vem com um kit pro fora, brigando sozinho O que honestamente pra mim é um pouco arriscado Ele tem smoke flash, e ele veio brigar na linha direta, ó Opa, esqueceu o jumpthrow, hein Esqueceu de ativar o jumpthrow Tá, flashzinha pro parceiro ir São duas flashes diretas pra ele poder passar Vai dar um entendimento, né, de que é pra dentro do terra Essa smoke, ela caiu um pouco deep, é isso? Caralho, rataria Mano, pera aí, pera, pera Pode clipar, pescolito Esse smoke é rato, hein Ó, aí ele passou secret e ele ficou como um lurker aqui do fora, né Ele vem pela linha do marote Vai jogar um clutch direto, que é impossível, né O C4 tá plantado escondido, não tem muito o que ele fazer Safe Zord Sem novidade Então vamos, beleza Como eles plantaram a desenforçada, ele vai vir de galil e smoke Já sacou, ó, tirou a linha direta Tá preocupado um pouquinho com o jogador indo Essa é uma smoke que a gente chama de smoke 2, né Que é a segunda smoke do fora, pra compor, ó Então só pra pegar o pixel da galera aí, ó Ele vai parar na caixa atrás, ó, mirou em cima daquele pontinho Sucesso, sem fofoca, botão esquerdo Já fez smoke 2 da passagem, ó Vai jogar ali Pra surpreender o secret Adiantou bem o lado Já trocou pra coach Já vai deixar a galil pro parceiro Vai ajudar no cover, né, também, ó Ganhou o duto, entendeu Que ninguém vai descer também Que ninguém é maníaco Perfeito, round bem sólido E aqui ainda, jogando fora solo Vai vir de novo com o smoke e o molotov A smoke direta pra já cair na Na linha de cara Ele vai usar ela pra passar, não pra brigar E, ó W vai embora Forte abraço Chegou ganhando espaço Vai brigar aqui já na linha Já provocou um pouco do cello Mano, essa jogada que ele faz pro duto Ela é um pouco arriscada Ela é um pouco arriscada Mas Ela valeu demais, cara Porque agora vai botar um choque no cello O cello não consegue jogar confortável Porque agora Entra nessa linha, né O Skulls jogou no ar Olha lá O cello aqui Ele jogou na pressão, né Mas o cello rendeu bem aqui, viu Fala aí E a Kindar tomou no zóio O Skulls tinha aberto um gap no ar E eles iam usar esse gap, né Acabou não arrumando Parece o Brasal é foda, né O Brasal Nosso menino de ouro, né, velho Se derreter no anel Bora Olha lá De novo Desenvolvou a linha de explodir Pensamento já de AK-herói Vai morrer pro Yuri agora de lado Padrão, sem novidade Mérito do Yuri Ele tá bem posicionado Só a Eaglezinha É um setup 2.4 Teoricamente ele não devia estar fazendo Eagle aqui Mas que coragem é essa? O Iekindar tá achando que é o sim, pô Eu não entendi isso aqui Porque assim Quando eu falei que a gente tem que achar que é o melhor do mundo Não é Eu tô dizendo Tem a confiança também, né Mas a questão de, pô A gente tem que trabalhar, né Tem que ter noção de que a gente é bom Mas ele tá se achando demais também, né Nunca fez isso Não é agora, né Vamos ver, ó Molotovzinha lá no... É parada? É pra tirar o carinha da... É Expandiu, legal Não foi de todo ruim Mano, por que que ele insiste em fazer essa play Sendo que ele já tomou duas aí, velho Pouco de burrice aqui do Iekindar Eu não sei se os treinos estão muito sólidos nesse quesito aí E deve ser, né Porque não faz sentido nenhum Ele tem que começar a entender que o Yuri tá jogando pra baixo E de miradura, né Alinhou a flecha Vai correr até a porta e tacar no jumpthrow Foi uma boa ideia ali, né Pra dar um dano legal no Fallen Ele faz a flash junto dos... Os elementos, toma Que mérito do professor Vai vir de novo com o Smoke Flashzinha atabelada Ele vai passar correndo dessa vez Passou, tomou a ganhar no bolso Tá esperando as duas Moogs estourarem Tá esperando pra ver se alguém quebra Não teve quebra Agora ele foi ligeiro Aí ele vai abrindo o quê? Também de mira mole, né Mas ele tava com 54 de vida, né Ele tava com 54 de vida Eu vou passar um pano Mas você investe o Baigo no round 2.4, velho É muita loucura Você tá abrindo mão de bomba no próximo round Ó, isso aqui é pra apagar a mula Isso é legal, hein Pra brigar Só contextualizar pra vocês Ele vai apagar esse Smoke pra brigar na frente dela Tem uma Smoke de saída Ele recebeu uma Flash Aí ela vai vir Tem Smoke Cachoeira Smoke 1, Smoke 2 E aqui, ó Imediato Ele tá esperando Margem de erro Faz o barulho E olha, ele é infiltrado Beleza Contexto incrível aqui Perfeito Barotou O Fallen já não sabe mais o que fazer Amassou o Fallen nesse quesito Tá esperando o erro dos caras Perfeito Que roundão do Iekindar aqui Ele jogou nas brechas, né Entendeu que o Yuri pode ficar jogando pro Secret Deu uma falsa informação de que poderia passar Marotou galpão Tá no grau Alinhou Tacou o Flashzinha na correria Sem fofoca Só proteger o miolo É isso Literalmente sem fofoca Só garantiu pra que o Kien não pegasse a arma Fez a flash de entrada Apagou a molo Boa recuperação de mira Ele já ficou pra trás Pra garantir o cover Botou a vida no terra pra evitar Quem curte Tava de mira adulto E agora já tem ifo do cara Do cat, né Então já vai saber que ele tá pra esquerda Sucesso Nt Nem tentou Um half bem Bem estranho Mas não deixa de ser bom, né O Iekindar Ele terminou o TR ali, né Com 8 barra 9 O que necessariamente não é o resultado ruim Mas poderia ter sido melhor Coletar o Vai abrir pra trocar tiro? Não Vê smoke, flash Beleza, ó Ele abriu a smoke E matou o cara, né Esse é o ponto Vai abrir pra trocar tiro Só, ele já sabe Sem fofoquinha Senti que o Iekindar foi bem anulado Uma boa parte dos rounds ali no fora, velho Ah, ele Conquistou o espaço que ele precisava conquistar Nos principais, né Mas ele foi sim Foi bem anulado Ó a Iekindar Que o bicho faz Como era quebra miolo, né Ele precisava estar na linha Ele já entendeu mais ou menos O que antes seria Tirou espaço Voltando com vida Pô, ele é eco Foda-se Esse eco é mais um motivo Pra gente tomar cuidado Pra não perder arma e vantagem Foda-se o dinheiro desse caso aqui Qual a dica pra um ruim Melhorar no CS? Exclamação curso Compre o curso do Juseira O curso que vai fazer você mudar De patamar em uma semana Pode ter certeza Setup duplo bait No fora, ó Isso aqui é inovação, hein Ó, ele pediu o flash do Cain Aí ele vai baitar o Twist mesmo O Twist tá muito marotado aqui, ó Né, Cario Twist? Ninguém vai esperar o Twist aqui Aí, ó Mano, perfeito O que ele tinha de sair? Ele tinha o kit completo Ele vai sair com molotov Jeep Flash longa também Molou a vermelha Por que que ele tem duas bolos? Porque o parceiro deixou, tá? Então a Gaizinha Pra punir o segundo elemento Que vem Abriu na Smoke já Belo ajuste de mira, hein Até parece que é profissional De Counter Strike Ele já pegou a primeira linha Já entendeu o outro elemento Ó o rei do bracinho Ó o rei do bracinho Que mutuando Carcerato é bom, né Tá que pariu, mano Tá aí Acabou sendo pego de lado Sem fofoca Ó lá, molotov Jeep Smoke sem a tabelada do Glaive Com a linha do Cachoeira Esse Small Cachoeira Ela abre um gap muito ruim, né Pro Pro CT, então Ele limpou o primeiro elemento Ele já sabe o do segundo Perfeito Ele podia até ter usado, né Um pouquinho a linha de bomba Alguma coisa do tipo Mas aí seria muito arriscado E faz sentido, né Ele tá um pouco covarde no geral aqui Olha o difícil pro Yekin dar Iam quebrar biolo Os caras molaram Então cancela E vamos fazer a bagunça De outro jeito Ele ainda levou um cara de CZ ainda Quando se escreve no seu camp Nos formulários Que a gente divulga Em rede social Mas não tem vaga aberta ainda Porque a gente não tem data Vamos lá, ó Yekin dar saindo de novo Na linha de provocar As bombas do fora Como a Smoke 1 já aconteceu Ele não vai se aproximar Porque ele sabe Que pode vir quebra dos TRs também É um padrão de meta Sendo jogada, né Às vezes o TR smoke Pra ele mesmo vir quebrar E o que tá tudo bem também No geral Não é necessariamente um problema Vamos lá Ó O Yekin dar Ele começou provocando fora, né Botando pressão lá No geral Como veio a Smoke 1 Ele vai jogar pra dentro do terra Por conta de velocidade De rotação E aí vai vir uma rataria Que provavelmente Ele não tava esperando Que é a Molotov Dentro do terra Pra os caras da Metal Matarem ele, né E ele sabe Que ele não pode ir pro fora Porque não faz sentido Vai vir Smoke na Mini No mesmo timing Vai vir no mesmo timing E olha lá a diferença E aí ele vai ter que abrir E rasgar, ó Ele ainda conseguiu matar um cara Num momento que ele não era Pra nada, tá ligado? Vamos lá, ó E a Yekin dar saindo com o Molotov Deep Ele já pegou outro Amolo Lá do parceiro Vem com a linha de construção, ó Direto Ele vai usar pra quebrar mesmo, ó E ver se alguém entrou Ninguém entrou Suave Então ele vai manter o controle do fora Aqui ele meteu louco Aqui, ó Provavelmente o Twist vai fazer uma flash Ó, o Twist tá fazendo uma flash Pra ele passar, ó E aí ele vai abrir rasgando na Smoke Que é uma loucura De certa forma, né Foi premiado? Foi premiado Mas uma kill só E eu não sei se ele abriu um gap legal no Raul Vamos ver, ó Smokezinha Flash pra passar E vai brigar no Secret E a Yekin dar tá fazendo O que o Yuri fez com ele Tá fazendo o que o Yuri fez com ele Ó, ele já sabe Que alguém passou no Duto E ele vai esperando Essa pessoa justamente Ai, é o timing O Tielo também não entendeu Ele vai bifar Nossa, se ele bife o Tielo Ia ser incrível Ó, limpou o Duto Não tem nada O Duto falou Mano, pode descer Que é nóis Tá tudo sob controle Vai aí os caras Contra o QE Perfeito Fez o advantage peak Machucou bastante o outro elemento Ele foi um pouco desesperado Nesse after plant Eu acho que o Yekin dar Tá jogando um pouco ansioso Acabou não fazendo tanta linha Aí aqui acabou Caralho O jogo foi muito rápido Tá aí Bom, algumas coisas que a gente viu Do Yekin dar aqui Que pra mim Ficam um pouco marcados Ele é um jogador que no fora Ele tentou folgar, né No geral Não conseguiu folgar muito no fora Mas dentro do CT Ele, mano Fez um basicão bem feito Não construiu nada Muito absurdo Assim, de diferente Foi um jogo bem repetitivo Na real Foi pouquíssima variação De starts, pelo menos Muito focado no fora Chegou a fazer avanço Chegou a variar do terra Mas é tipo assim Indo sempre pra mesma posição E ele meteu um pouco louco Às vezes, né Eu senti que ele perdeu Um pouco a mão ali Em relação a controlar Algumas situações do time Que ele podia ter tido Um pouco mais de tato Pra não deixar o time Em tanta desvantagem Mas se eles estão treinando assim E eles estão ganhando o jogo É um bom sinal Mas eu acho que isso é uma falha Que ele acabou cometendo Mas eu gostei do jogo no geral Eu gosto do Yekin dar Porque o Yekin dar Atira forte, né, mano É um cara que Quando põe a mira Normalmente ele mata O posicionamento de mira é bom Boa trocação Então seria legal Mas essa foi uma demo mediana Pra mim O que vocês acharam?